Olá pessoal, de volta com cuidados das mãos e hoje um spa para as mãos. Então, se você nunca fez, não tem esse cuidado, gente, esse é super simples, de 15 em 15 dias você faz, ou seja, quem não tem tempo para fazer de 15 em 15 dias, não é mesmo? Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe em todas as suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal e ative o sininho, tá? Para ser notificado das minhas postagens. Meninas, o primeiro cuidado, né? Lavar as mãos com sabonete líquido. Eu uso tanto o facial como qualquer outro sabonete líquido hidratante. Por quê? Porque as mãos da gente já tem uma tendência a ficar ressecada, porque sempre tá muito exposta. A gente sai, a gente veste roupa, mas a mão não, a mão tá muito exposta. Então, o primeiro passo, lavar as mãos com sabonete líquido e eu já aproveito, ó, mesma coisa, movimentos circulares, lava as mãos todinha, os dedos, já faço aquela lavada bem mais profunda, retirando realmente toda a sujeira. Eu não vou entrar em detalhes das unhas, deixa pra outro post, mas é basicamente isso, ó, gente. Vai lá, enxágua. Sempre eu dou dicas, gente, tanto pra cuidados do rosto, quanto das mãos. Tenha uma toalha própria pra isso, tá? Senão você leva a sujeira toda de volta. Então, aqui, ó, eu sempre separo uma toalhinha, eu tenho várias. Eu dou dicas pra quem não tem, pega uma toalha de banho lá, que já não usa, corta em vários pedacinhos da bainha e essas são as suas toalhas faciadas. Segunda etapa, nós vamos esfoliar as nossas mãos, remover as células mortas, pra poder penetrar melhor os benefícios dos nossos cuidados a partir de agora. Então, esfoliação, por se tratar de uma pele muito fina, esfoliação é indicado de 15 em 15 dias para as mãos, tá? E aí, a esfoliação mais indicada sempre é trabalhar com pós muito finos. E eu hoje vou dar uma dica pra vocês do pó de arroz. Então, eu vou mostrar pra vocês como que ele é fininho e não traz, não vai arranhar a sua pele, não vai danificar. Gente, é um pó muito fino, parece assim, pó facial, sabe? Esses pós que a gente usa facial, de tão fininho que é. Então, se você não tem e vai triturar, fazer, tritura e passa numa peneirinha bem fininha, porque aí os grãos maiores vão ficar na peneira e você vai usar só aquele pó fininho, tá? A minha hoje vai ser com óleo de coco e a farinha de arroz, tá bom? Então, se você não tem, corre lá e faz. Então, eu já coloco assim, ó, já vai na mão, tá, gente? Eu não tenho essas frescuras de pôr no potinho, não, ó. Já coloco um tanto que eu vou precisar, é este tanto daqui. Coloco o tantinho de farinha que eu também vou utilizar, que é meia colher, não precisa nem de muito. E aí você vai, faz uma trouxinha, vai misturando o óleo de coco com essa farinha de arroz. E aí eu já misturo, eu esqueci de tirar a minha aliança, né? Então, agora tá difícil que eu tô toda lambrecada. Então, eu já passo como se fosse um creme em todas as mãos. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou só molhar um pouquinho, eu gosto de molhar, tá? Aí fica a critério de vocês, que eu acho que desliza bem melhor. Um tiquitinho de água só que eu coloquei, tá bom, gente? Só pra não ficar seca a pele e não machucar. Movimentos bem suaves, eu vou passando em toda a mão, ó. Movimentos suaves e circulares. Mesma coisa eu faço nos dedos, já que é pra fazer uma esfoliação completa, a gente faz assim, ó. Em tudo. Mesma coisa na outra mão, ou seja, vamos remover as células mortas. Na palma da mão eu também faço a esfoliação. E aí depois eu faço uma leve esfoliação, puxando pra cá até aqui, tá? Esfoliou, gente? Um minuto de esfoliação é o suficiente, tá? O que que a gente vai fazer? Enxaguar. E aí, como é óleo de coco, fica a critério de vocês enxaguar com uma água mais quente ou com água fria mesmo, não tem problema. A única coisa que vocês têm que se atentar é que vocês têm que retirar esse pó por completo. Então tem que estar bem limpa, bem lisinha. Não pode ter resíduo de pó, porque depois a gente vai trabalhar o creme. E se tiver pó, vai acabar machucando a sua pele. Porque na hora da massagem, já são movimentos que não são tão suaves mais. Então retire por completo. Eu já retirei aqui, ó. Agora eu vou secar. Seco, ó. Eu gosto muito de fazer esfoliação com óleo de coco, porque o óleo de coco já hidrata, dá aquela hidratada que a mão da gente já estava precisando. Não é só as mãos, não. Deixa eu fechar aqui que tá pingando demais. Não é só pelo fato das mãos, não. É no corpo em geral. Quem tem pele muito seca, eu indico, tá? Fazer esfoliação com óleo de coco, que é maravilhoso. E hidratar também com óleo de coco. Tem várias máscaras faciais maravilhosas. Então, ó. Sequinha. Eu não sei se a luz daqui vai contribuir, né? Agora, mas eu mostro no final dos vídeos pra você lá na sala, onde eu tenho costume de gravar. A mão já fica assim, super hidratada. Então, já valeu. Érica, qual que é o próximo passo ser opcional, tá? Eu, como eu uso a água termal, eu passo nas mãos também, tá? E aí, eu já faço assim, ó. Dou aquela caprichada. E aí, não seca, tá, gente? Senão, não vai aproveitar nada. Olha, os minerais você não vai aproveitar. E aí, eu passo essa água aqui. Quando a gente faz uma esfoliação com óleo de coco, ela não penetra tão facilmente quando a gente faz com limão e fubá, por exemplo. Mas o fubá também você tem que peneirar pra ele ficar bem fininho, tá? Que o fubá também não é tão fininho quanto a farinha de arroz, tá bom? Então, ó. Aí, eu vou deixar secar naturalmente e volto pra gente continuar o passo a passo. Próxima etapa. Agora dá pra eu mostrar pra vocês, né, meninas? Que lá tava muito escuro no banheiro. Olha, a pele da gente fica muito macia. É fabuloso, gente. Cinco minutos você faz usar o creme. Este creme daqui não é o creme Nivea sozinha. Porque eu uso o creme Nivea, esse de dia. E o creme Nivea da latinha azul, à noite. E aí, meu amor, tá fazendo essa barulhada. Vocês fazem conta que não estão escutando. Aí, eu coloco vitamina nesse creme. Tem esse creme aqui no canal, eu fazendo numa live. E tem ele no vídeo também. Eu vou deixar os links abaixo, tá? Pra quem quiser. Então, eu vou, passo esse cremezinho aqui. Eu gosto desse de dia. Porque ele é bem mais... Parece que é com soro. Então, ele é mais fácil de espalhar. Mas, à noite, eu passo ao outro, tá? Na hora de dormir. Então, espalho nas mãos com movimentos circulares. E aí, é opcional, né? Eu acho que super vale a pena você já aproveitar e fazer uma massagem. Eu tenho um vídeo da massagem rejuvenescedora para as mãos. Então, já adianto, gente. Pelo amor de Deus. Faça massagem no sentido correto, tá? Se tudo tá caindo pra cá, você vai fazer massagem o oposto. Levantando, lembra? No rosto, não tá tudo caindo. A gente não levanta. As mãos também não são diferentes. Então, assiste lá o vídeo. Passou o hidratante? Posso dormir? Se for à noite, tomei meu banho e tudo? Pode. E se for de dia, de manhã? Por exemplo, que é o que a gente tem que fazer todos os dias, tá, gente? É muito importante o uso do protetor solar. Eu uso esse aqui da Nivea, tá? Que é proteção UV. Altamente eficaz. Protege imediatamente. Gente, é muito bom. Ele é anti-idade, contra envelhecimento prematuro, evitando linhas finas. Então, eu amo esse daqui. Na verdade, esse daqui não é oleoso. Todo mundo me pergunta. Então, eu vou mostrar pra vocês que eu já tiro a dúvida aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Ele é assim, branquinho. Mas não deixa a pele branca, tá? E na hora que você aplica na sua pele, ele é como se tivesse um soro. Por isso que eu falo. Não é oleoso. Realmente, a fórmula dele não é gordurosa, tá? É uma absorção muito rápida. Então, na hora que a gente passa aqui, ó. Olha, já sumiu. É muito rápido. É como se tivesse um soro fisiológico misturado aqui. Ele me lembra muito também o Nivea Soft. E não da latinha azul. Então, eu acho que ele é mais puxando pelo Nivea Soft. A mesma coisa. Vocês passam em toda a mão o protetor solar. Porque é ele que vai proteger as nossas mãos dos radicais livres, do envelhecimento precoce, dos danos solares, dos danos de poluição, dos danos do dia a dia, que a mão da gente fica muito exposta. Muita gente me pergunta. Quem tem pele oleosa pode usar esse Nivea? Nossa, vai amar. Porque ele não tem gordura. Não deixa a pele oleosa. Mas ele tem aquela camada impermeável. Aquela camada protetora. A prova de água. Então, realmente, ele é muito bom. Essa película protetora dos protetores solares são maravilhosas. Tanto que a gente coloca a mão na água e não penetra a água. Então, depois de tudo, a última coisa que eu passo é o protetor solar. Que é pra fazer essa película protetora nas nossas mãos. E aí, as nossas mãos estão prontas, cuidadas e protegidas. Protetor solar, use sempre. Todos os dias. Hidratou? Acordou, lavou as mãos, hidratou? Passa o protetor solar. E de 15 em 15 dias, faça esse espar das mãos. E você verá com um mês como que suas mãos estarão. Toda, olha, gente. Super macia, hidratada. Uma pele viciosa. Fica maravilhosa, olha. Fora que a gente combate o envelhecimento, gente. Aí, ó. Tô chegando aos 50 e minhas mãos ainda estão lisinhas. E eu não tinha cuidado com as mãos, tá? Eu tenho agora. E finalizo o vídeo. Como de costume, mandando beijos. Um beijo carinhoso pra Aparecida Saraiva. Que me acompanha lá no fã clube Érica também. E em todas as redes sociais. Beijo, Aparecida. Com muito carinho. Ana Camargo. Ana, muito obrigada pelo carinho, tá? Gente, todo mundo aqui tava na minha live lá do Cuidados com as mãos, tá? Então, um beijo super carinhoso pra todo mundo que participou da live. E pra todo mundo que chegou depois. Que eu vi que muita gente não conseguiu participar. Gente, eu não sei. Não entendo muito disso também. Mas eu acho que tem que estar cadastrado lá no YouTube, na conta. Pra poder participar lá do bate-papo, tá bom? Eu vi que vocês só conseguiram entrar quando o vídeo subiu aqui pro YouTube. Fernanda Lopes. Fernanda Lopes. Ela participou também. Entrou lá na live. Eu acho que ela é nova no canal. Seja muito bem-vinda, Fernanda. E por último, a Francisca Célia. Francisca, muito obrigada pelo carinho. Pessoal, muito obrigada por estar comigo nas lives, nos vídeos, no canal todos os dias comigo aqui. No Facebook, no Instagram. Muito obrigada por todo o carinho, tá? Um super beijo pra todo mundo que me acompanha desde o início. E pra você que está chegando no canal agora. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda.